Estou aqui na Praia dos Ingleses, aqui em Florianópolis, tem uma praia muito famosa aqui Estou chegando aqui na Praia dos Ingleses, estou chegando aqui na Praia dos Ingleses, pessoal Vou mostrar para vocês um pouco da Praia dos Ingleses, aqui em Florianópolis, a capital de Santa Catarina, capital Santa Catarina Florianópolis, tem que comer alguma coisa, estou com fome, ficou no estômago, aqui tem bairro já, cafés, estourantes aqui na praia já, tem esse calçadão aqui, é legal pessoal, bom pessoal, bom dia, estou aqui em Floripa, em Florianópolis, na capital de Santa Catarina, para vocês um pouco de Florianópolis, eles falam Floripa, na capital de Santa Catarina, aqui estou na Praia dos Ingleses, essa é a Praia dos Ingleses, aqui tem muita praia dos Ingleses, e aqui tem muita praia, Florianópolis tem muita, muita aqui, por meio, muita, por meio, por meio, não faz ideia como, tem muita estrada aqui, aqui, já tem morradinha ali, essa parte da praia, acho que fica praia aqui, muito bem, Bom pessoal, estou aqui na Praia de Sanquilo, aqui no estado de Florianópolis e é tudo isso. A Praia de Sanquilo fica aqui perto da Praia de Inglês. Então se você está na Praia de Inglês, você pode vir aqui apenas 8, 10 minutos. Então é longe, andar no pé. E aqui tem dunas, vamos fazer as dunas aqui. Essa é a Praia de Sanquilo. E tem dunas aqui. Bom, a dunas aqui, desta praia, não é tão boa, não é tão bonita como as dunas, outras dunas aqui. Então tem dunas lá da Praia de Inglês, que é uma dunas mais bonita. Então tem dunas top lá na Praia de Inglês. Porque vai vir aqui, essa dunas. Tem ali. A Praia de Inglês, fica lá do outro lado ali. Do outro lado foi a Praia de Inglês. Aqui é a Praia de Sanquilo. Uma praia bem bonita também. Divina a praia. E Florianópolis tem muitas praias, entendeu? Mas muitas mesmo. E praias boas. É uma cidade que tem muita praia. E tem uma cidade também. Normalmente Florianópolis é uma filha, entendeu? Florianópolis é muito bonita na minha casa. Foi muito bonita. Muitas praias, dunas. Muito lugar bonito. A Praia de Santinho fica no bairro dos Ingleses. E fica perto da Praia dos Ingleses. Dá pra ir a pé. É mais ou menos uns 200 metros. E tem dunas. Isso aqui é dunas dos Ingleses e é muito mais bonito. Então é isso aí, pessoal. É a imagem top da Praia de Santinho. Aqui já é noite. Não dá pra filmar muito. Não dá pra fazer muita coisa. Eu vou pra casa. E vou comer. Vou almoçar. Não. Vou jantar. Porque aqui já é noite. Já almocei. Vou jantar. Deu fome aqui. Só comi uma vez hoje. Comi pouco. Vou jantar e depois vou pra casa. Entendeu? Aqui é a famosa Praia do Ingleses. Tem muita fama. Praia do Ingleses é muito famoso, gente. Muito famoso. Olha essas dunas aqui. Não ande a noite aqui nessas dunas. Porque se acontecer algum acidente, ninguém vai te salvar, pessoal. Porque aqui é 4 metros de diarreia, pá. Montanha e diarreia. Se afundar, você nunca sabe o futuro. O que pode acontecer. Se afundar aqui, ninguém vai te salvar. Se for de dia, tem pessoas aqui. Sempre tem muita gente aqui nessas dunas. Entendeu? Sempre tem muita gente aqui nessas dunas. Aqui. Mas... Nesse momento de noite, não tem ninguém. Olha a vista. Olha a vista aqui. Bom, vou descer aqui na praia. E mesmo sendo a noite, vou mostrar pra vocês aqui a praia. Do Ingleses, pessoal. Essa praia do Ingleses. É aqui cheio de arreia, pá. Cheio em casa, cheio de arreia aqui. É muita arreia, pá. Muito fina a arreia. Vou botar meu pessoal ali. Pessoal aqui lá na praia. Bom, descendo aqui é Duna. Você tem a praia do Ingleses. Quase disse praia do Francês. Aqui é Ingleses. Aqui é Ingleses. Qualquer lugar que você vai, bairro é Ingleses. Estrada é Ingleses. Tudo é Ingleses. Porque aqui é bairro é Ingleses. Bairro é Ingleses. Aqui morre muito de Ingleses. Entendeu? O nome do bairro é bairro é Ingleses. Tá vendo aqui? Olha. Aqui tudo é Dunas. É incrível, gente. Aqui é incrível. Dunas aqui... É incrível essas Dunas, pá. Eu vou ter que andar na praia. Tô de chinelo, mas... Gente... É... É incrível, gente. Florianópolis é... Praíso na terra. Muito bonito mesmo. Praia de mar, Dunas. Muita coisa, gente. Arreia entrando aqui em tudo. No celular. No bolso. É... No drone. Tô cheio de arreia. Andando na Dunas assim. Aqui já é praia do Ingleses. Olha a praia do Ingleses aqui. Vamos ver a praia do Ingleses. Aqui já é praia do Ingleses, pessoal. Bem top. Olha a cidade linda. É isso aí, pessoal. Aqui já é praia do Ingleses. Aqui já tem as dunas. Olha como fica as dunas ali. Olha as dunas. Olha as dunas ali. Aqui já tem as dunas perto da praia. Aqui perto da praia tem as dunas. Olha o mar ali. Olha o mar. Olha a praia. Aqui tem a praia. Entendeu? É... Essa praia do Ingleses. São quilômetros mais quilômetros de praia. São quilômetros mais quilômetros de praia. Você não consegue andar daqui até lá. É igual a praia lá de Baneja Combo Rio. Só que aqui... Essa praia é melhor. Essa praia é muito melhor do que aquela praia lá de Baneja Combo Rio. Aquela praia principal. Olha... Estou falando de praia. Não estou falando de casa, de beleza não. Não estou falando de nada artificial. Estou falando só de praia mesmo. Diarreia. Olha aqui água vindo aqui. Chegando aqui água. Estou falando de praia, pessoal. De praia mesmo. Estou falando de praia. Aqui é quilômetros mais quilômetros de praia. Só aqui... Só aqui na praia do Ingleses. É quilômetros mais quilômetros de praia. E tem muitas praias. Praias aqui. São um total de 38 praias. Dizem que ninguém consegue saber porque tá muita praia, gente. Tem muita praia. Show. Subindo aqui. Normalmente eu vou lá, mas a manhã tá cheia e eu não vou pra lá. Subindo aqui na cidade. Show. Olha ali. Olhando aqui já na cidade. Olhando ali um pouco da praia. Vila Vista. Na cidade. Aqui é Floripa. Olha aqui. Chegamos já aqui no Ingleses. Aqui é o Ingleses. Chegamos aqui no Ingleses mesmo. Restaurante Dunas. Porque aqui tudo é Dunas, Dunas, Dunas. Já tem aqui restaurante Dunas. Já tem aqui restaurante Dunas. Olha ali pessoal. Restaurante Dunas. Tá tudo fechado. Tá quase tudo fechado. Quase tudo fechado aqui. Nessa cidade. É melhor que chegaram aqui. É Florianópolis. Florianópolis. Muito top. É... 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 Eu vou pra casa. E vou mostrar pra vocês um pouco aqui da cidade. E... Inglês. Cidade Inglês. Mais ou menos isso né. Boa noite. Tudo bem? Tá vendo peixe? Tá. 18,50 a 100 anos. E 24,50 a pouco. Ok. Tô vendo peixe aqui pessoal. Tô vendo peixe aqui na rua Peixe Graz. O bairro Inglês é tipo uma cidade dentro de Florianópolis. E o bairro Inglês fica na ilha de Florianópolis. Na zona norte da ilha. Onde tem a famosa praia dos ingleses. Uma das melhores praias de Florianópolis. Onde tem as dunas do inglês. E onde tem outras praias também. Praia do Santinho. E... Inglês é um bairro onde tem oitenta mil habitantes. E vinte quilômetros quadrados. E... É tipo uma cidade dentro de Florianópolis. E onde tem casas pequenas. Não tem prédio. Tem casas pequenas. E... O bairro é plano. Muito plano. E é um bairro seguro. É um bairro onde tem muitos restaurantes, barras. E cafés. E muita praia. Quilômetro mais quilômetro de praia. Quilômetro mais quilômetro de praia. E cinco ou menos, barras. E cinco ou menos, barras. Com um bairro. Novinho, novinho. Lá no brechado... Em pé deste carinho, ficar com eles... Você expira lá em baixo. Não se achar. Mas se deve ficar... Você vai ficar... E o bairro que é caro. É... O bairro que tem mais... O bairro. olha minha coroa top linha pessoal tô aqui em florianópolis e tô aqui na praia inglesa que é tipo uma cidade aqui é muito famosa entendeu aqui é o bairro mais caro aqui em florianópolis e tem uma praia bonita que tem um todo momento é aqui em florianópolis quase aqui a praia inglesa e o bairro aqui é bem caro entendeu esse apartamento aqui também é um apartamento caro não é brinquedo não não é apartamento esse é casa casa mesmo vou mostrar pra vocês lá do lado fora como é que eu tenho bem eu vou andar dois pisos no apartamento no apartamento pequeno então fica aí pessoal deixa seu like se inscreve aqui no canal me segue que sempre faço vídeo eu mostrei esse foi um tour que eu mostrei aqui um pouco aqui olha aqui um pouco onde que eu tô aqui em casa aqui em florianópolis é isso aí a pessoa tem mais financeiramente tem mais dinheiro na lavoura da concessão eu tô com a lavoura da concessão água muito boa muito gelada você é da onde é o senhor de Cabo Verde conhece Cabo Verde é um peixe que fica na costa da África na costa da África é uma pele formada por 10 ilhas um país muito bonito imagina mas eu vim de eu vivo na Holanda da onde? Holanda conhece Holanda Holanda? Holanda sim Amsterdã eu falo Amsterdã? Amsterdã? Amsterdã, Amsterdã é mas eu já tive aqui antes eu já tive aqui antes? é a primeira vez não essas são as dunas dos ingleses ou dunas ingleses que fica aqui no bairro fica no bairro dos ingleses em Florianópolis fica já numa na ponta da ilha as dunas aqui são bem bonitas já fica na praia tem a praia dos ingleses que é muito bonito gente como mostrei no vídeo essas dunas são lindas gente incrível você tem que conhecer o bairro dos ingleses o bairro dos ingleses tem esse nome porque dizem que morrem muitos ingleses nesse bairro ali por isso o nome e bairro dos ingleses essas dunas são lindas gente incrível e já fica na praia dos ingleses e Florianópolis é uma ilha bem bonita gente e bairro dos ingleses já fica fica já na ponta da ilha e tem dunas tem praias lindas incríveis vale muito a pena você conhecer eu indico você conhecer essa duna aqui gente que é a duna dos ingleses muito muito bonito gente vale muito a pena aqui eu tava fazendo voo com drone com mini 2 filmei aqui com mini 2 gente então é muito bonito essas dunas são lindas gente